Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje no Immortals Fenyx Rising e pessoal, provação de Atena, essa daqui é a segunda ou terceira que a gente vai fazer. Eu sei que essa, gente, vai desbloquear uma habilidade com ela, tá? Isso vai ser interessante porque assim a gente desbloqueia basicamente as provações de todos os deuses aqui, o que é muito bom, tá? Mas no vídeo de hoje eu pretendo fazer aqui todas as provações de Atena, porque eu acho que só tem mais essa e mais uma, gente, não tenho certeza, tá? É a provação do mistério, vamos nessa. Muito misterioso isso. Vamos lá. Putsch, a vida, velho. Tá muito bem. O que eu tenho que fazer aqui, galera? Ó, eu vou ter que levar essa caixa... Pra onde? Caraca, velho, que loucura, não sei nem pra onde a caixa tem que ir, talvez aqui? Ok. Bom, eu vi que aqui eu tenho um negocinho de pena. Talvez a gente possa fazer uma estátua aqui. O que que isso fez? Não sei. Aqui tem uma parada de vento. Entendi, foi nada, velho. Mas a ideia é... Que a gente coloque peso aqui em cima, né, gente? Então vamos lá. Aqui tem um laser. Então eu não posso empurrar essa caixa para o outro lado, né? Porém... Vamos lá, gente. O que que eu posso fazer? Eu posso empurrar isso aqui, talvez? Não. Ah, entendi. Eu não posso empurrar isso. Na verdade, isso aqui teria que vir pra trás, né, primeiramente. Hum, beleza. Tá, pessoal, eu tenho que trazer a caixona aqui, né? Só que aqui tem um laser que vai destruir ela, afinal, uma caixa de madeira. Ah, o que que eu posso fazer pra tampar esse laser antes? Essa caixa não vai subir pra lá. Deixa eu tirar aquele ósforo dali. Tá, entendi. A caixa vai ter que vir pra cá lá no final, pessoal. Porque esse vento faz isso. Porém, de alguma maneira... Eu tenho que... Tampar esses dois lasers aqui, gente. Esse aqui nem tanto agora. E o engraçado é que não tem nenhum mecanismo que feche esse vento por enquanto, né? O que que isso aqui faz? Eu até agora não percebi o que isso faz. Mas tudo bem, deve ajudar, né? Só fazer um teste, galera. Pera aí. Talvez isso aqui nos dê alguma luz, né? É, a caixa quebra. A caixa quebra. Então, realmente, a primeira coisa a se fazer é tampar esse laser aqui. Como? Aí eu já não sei. Vamos vasculhar tudo aqui, ó. Ah, galera, entendi. Eu tinha que livrar isso daqui, ó. Agora tudo faz sentido. Agora parece que ficou bem mais fácil, né? Beleza, vamos empurrar isso pra cá agora. E, é claro, vamos trazer tudo pra cá, ó. Primeira coisa, o que que isso aqui faz? Hã? Tá. Ah, eu entendi, pessoal. Tipo, eu tenho que tirar as caixas dali. E eu não posso deixá-las ativas, ó. É isso, tá? Beleza. Ir mais pra cá, maravilha. Dá pra ir mais? Beleza. Foi. Agora eu vou ter que passar por cima dessa pena aí, ó. Quer ver? Espero que não destrua minha caixa. Uh, quase, hein? E eu quase derrubei a... Ih, rapaz, aqui me complicou a vida, hein? Mas tá. Acho que vai dar certo, tá? É, assim, pessoal. Não é tão difícil, mas você tem que olhar cada pontinho, mano. Pra não fazer nada de errado, saca? É muito louco isso. Pera. Eu não sei nem o que tá acontecendo mais aqui em cima. Deixa eu ver. Tá, é só empurrar pra frente agora. Muito bem. Vamos lá. Aê! Boa, garoto. Maravilha. Agora a gente vem pra cá, né? Provação do mistério. É um baita mistério, hein? Boa. Tava com a vida baixa. Vamos recuperar e vamos seguir em frente. Esses lasers, gente, vou falar pra vocês, hein? Cabelo. Eita, pega. Olha aí. Mais um belo puzzle. Vamos só tentar entender primeiramente, galera. O que a gente tem que fazer com a caixa. Tá. É pra trazer ela aqui pra cima, né? Lá vamos nós, então. Qual o caminho que a gente vai fazer? Já vou começar puxando essa. Beleza. Travou lá. Deixa eu ver uma coisa. O caminho é por onde? O caminho é a gente dar a volta, né? Beleza. Vamos nessa. Eu acho importante, pessoal, antes de cada movimento, a gente observar o que pode acontecer e o que não pode, né? Por exemplo. Aqui, o que vai acontecer quando a gente pisar aqui, ó? Ah. Mas e se tiver um peso aqui? Hum, na real não resolve muita coisa, né? Eu nem entendi o que eu fiz, na real, gente. Por que o laser ficou ativo agora? Galera, acho que é isso, ó. Eu tenho que empurrar essa caixa e tirar aquela ali dali, ó. Minha opinião é isso, tá? Vamos ver. Dá pra ir mais um pouquinho? Dá. Agora eu tenho que tirar essa caixa daqui, ó. Só que o problema é... Agora o bagulho ficou ativo, mano. Acho que vai sair agora, né? Ó, beleza. Tá dando muito certo, né? Cara, eu nem sei como eu consegui fazer isso, mas beleza. O que importa é que deu certo, né? E agora, pelo que eu entendi, pessoal, não tem muito mais o que errar agora, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui eu já vou jogar bem pra cá agora. Vamos, vamos, vamos. Perfeito, gente. Perfeito, muito bom. Empurra a caixinha. Cara, tem que empurrar a caixa de duas maneiras diferentes. A primeira é com a mão, como a gente tá fazendo, e a outra é com os caixotes que empurram ela, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos empurrar ela aqui. E vamos ter que tampar aquele vento ali, ó. Na real... É isso? Mas como é que eu vou fazer isso com a caixa parada, velho? Eita, nós. Aí me complicou um pouquinho, hein? Pô, jogo. Me ferrou, hein? Dois anos depois. Acho que a gente vai conseguir agora, pessoal. Só tem que empurrar isso aqui um pouquinho além, ó. Que agora eu venho aqui e empurro um pouquinho só. Perfeito. Magnífico! É, quer dizer, mais ou menos, né, pessoal? Ainda não acabou. Eu achava que já tinha acabado, mas não. Agora eu vou ter que tirar essa caixa daqui. Pra aquilo ali abaixar. Beleza, traz pra cá. A gente vai ter que empurrar esses aqui. É, eu acho que agora é a parte mais simples, né? E devolve pra lá, ó. Só que agora eu não consigo empurrar isso. Hum. Ops. Nossa, eu quase derrubei, mano. Cê tá louco, velho. Aê. Ah, garoto. Conseguimos, gente. Beleza. E por fim, empurra mais uma vez. Fechou, né? Qual é a antena? Eu tô indo bem. Benzão, hein? Uhul! Foi. Beleza, vamos recuperar a vida. Cara, puzzlezinho. Insane, galera. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. E com certeza vai ter mais um desafiador aqui, ó. Quer ver? Nossa senhora, gente. Isso aqui é uma loucura, velho. Isso aqui é uma doideira de quebrar a cabeça mesmo, velho. Tá. Eu já vou chegar a galera empurrando, tá? Porque daí depois a gente vai entendendo aí conforme a gente vai fazendo as paradas. Primeira coisa... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara, talvez seja isso, ó. De empurrar essa caixa pra cá. Será? Mais ou menos, né? Porque agora a gente... É. Cara, esse aqui colocou mais um elemento na parada que vai dificultar mais ainda, né? Tá? Mas acredito que isso aqui seja uma pegadinha, galera, hein? Vamos lá. Nossa, mãe. Isso aqui é outra parte, velho. Caraca, velho. E esse laser? Tem que ter alguma placa pra gente pressionar alguma coisa assim. Ou... Não, não tem ou, não. Eu ia falar ou a gente passa com o caixote na frente, mas não dá. Cara, esse tá bem cabuloso, hein, galera? Esse tá bem cabuloso. Tá, mas eu já percebi... Ah, tá, entendi. Agora, entendi. Essa caixa aqui, ela não quebra, tá, pessoal? Essa daqui que a gente tá empurrando agora. Então, eu vou ter que levar ela... Pra lá. Pra ela tampar o laser. Vamos ver se é isso. Boa, garoto. Exatamente. Nice. Nice, nice, nice. Agora eu vou empurrar essa pra cá. Só que tem um porém. Não é só isso, né? Teoricamente, agora eu teria que empurrar essa pra cá, ó. Pra erguer ela. Muito bem. Só que ela ficou na pontinha, mano. Ah, tá. Por que que eu vou derrubar? Pra trancar o vento e abaixar o bagulho aqui, certo? Certo. Agora eu venho na mão e empurro ela. É isso. Mais um pouco, na real. E eu venho aqui e empurro ela. Beleza. Agora ela vai lá pra cima, gente. É essa a minha ideia. Beleza, beleza. Empurra de volta. Muito... É, só que na real... Volta lá. Eu tenho que empurrar melhor esse negócio aí, velho. Tem que ser no toquinho aqui, galera. Nos detalhes que a gente vai conseguir empurrar essa caixa lá, ó. Ó, empurrei. É isso, mano, ó. Porque agora eu tenho que empurrar ela pra cá, ó. Como é que eu vou empurrar? Ah, não, velho. Não. Galera, acho que eu entendi, ó. Consegui colocar essa caixa aqui em cima, não sei como, sinceramente. E agora, o que que eu vou fazer, ó. Vou empurrar essa caixa pra cá. Pera aí. Vai. Ela vai abaixar as plataformas. E, teoricamente, eu teria que empurrar essa caixa aqui. É isso que eu tava imaginando, tá. Mas eu, sinceramente, não sei se é isso. Eu vou tentar, sim. Eu não sei se vai dar, velho. Não sei se ela passa ali. Parece que ela não passa. Então, outra alternativa seria colocar ela aqui, talvez, ó. Porque se ela viesse pra cá, gente, daí depois eu colocava a outra em cima e erguia. Tá, mas não tá fazendo muito sentido isso. Tá, uma possibilidade, gente. Tem que ter a ver com esses espinhos aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos resetar essa parte. E eu vou tentar agora... De cara tentar empurrar esse negócio nos espinhos pra ver o que que acontece, ó. Se for isso, eu já saquei qual é que é a treta, mano. Tá, ele não vai. Hum, já sei por que que não vai, galera. Eu acho que isso aqui tem que tá aqui em cima. Aí, aí. Beleza? Ah, daí ele abaixa o espinho. Era o que eu imaginava, tá. Boa. Bom, agora tá praticamente tudo pronto, né, gente, ó. Aí. Beleza, entendi. Agora a gente vai ter que empurrar essa caixa novamente pra cá, né? Deixa eu ver. Aê. Empurra um pouquinho pra frente. Agora eu vou ter que fazer aquele empurrãozinho maroto. Rapaz, não tá indo? Eita, nós. Aê, pessoal. Foi, hein? Agora eu vou ter que empurrar essa caixa pra ela cair, ó. Mas eu tenho que ficar esperto. Se essa aqui não vai sair daqui, ó. Só que... E agora pra empurrar isso aqui pra lá, velho? Ah, tá. Pra empurrar é por aqui, ó. Err. Oh, oh, oh. Beleza, galera. Mano. Ué? What? Ah, gente. O que que tá acontecendo, velho? Pera aí. Por que que não foi, mano? Ele precisa ir mais pra frente, pessoal. Caraca. Aleluia, irmão. Acho que agora deu certo, hein? Cara, na real não deu certo. Por que, gente? Sinceramente, o porquê eu não sei, mas acho que deve estar mais... Aê! Que susto, hein? Eita, nóis. Negócio difícil, meu. Vamos lá. Uh! Será o final? Acho que é o final já. Boa, moleque. Bora, Afrodite? Afrodite não, Atena. Tô me confundindo bastante aqui, hein? Ah, beleza, Atena. Eu já entendi, tá? Só me dá minha recompensa, porque eu acho que agora vai valer a pena, hein? Vamos conferir. Mais um desafio feito, Atena. Tudo de acordo com o meu plano. Contanto que seja seu plano e não uma profecia do oráculo. Eu acho que você merece ganhar a recompensa. Quebra de campo imortal. Eita, nóis. É, eita, atrás de Eita, hein, gente? Use a minha investida para se reposicionar estrategicamente e atravessar barreiras mágicas. Vai, experimenta. Galera, é muito legal esse tipo de habilidade, tá, ó. Então, por exemplo, a gente pode agora atravessar esse tipo de parede aqui, ó. Vamos ver? Bora. O louco, ele quebra, mano. Que show de bola, hein? Uh! Aê. E, pô, sandália. Cara, muito bom, hein? Para sair, a gente tem que fazer a mesma coisa, ó. Uh! Nice. Galera, só tem mais uma aprovação de Atena restante, ou provavelmente duas, mas eu vou fazer as duas ainda hoje. Então, vamos nessa. Para a última aprovação de Atena, eu acho que é a última, tá? Como já imaginado, a gente vai ter que quebrar essa barreira. Muito simples, mano. Agora a gente tem todas as habilidades que o Fênix deveria ter, o que é bem legal. Mensageiro Linguaru do Hermes, o famoso deus mensageiro, pode ser um pouco insano. Então, vamos lá, pessoal. Bora que a gente tem que terminar tudo de Atena hoje. Tudo, tudo, tudo. Iniciação na aprovação do julgamento. Se bem que talvez tenha mais uma. Estou em dúvida agora. Vamos lá. Eita, nós. Calma. Ei, eu não deveria ter feito isso, eu acho, tá? Será que ele vai cair de novo? Hum, pera aí, galera. Tá, eu já comecei fazendo caquinha, né? Como assim, né, meu? Bora, galera. Vamos correr, eu acho que ele tem que atravessar o portal. Beleza. Ah, é isso mesmo. Então, é isso, galera. Basicamente, vai ser aqui uma... E lá vem, ó. Eu achei engraçado, velho. Ah, pera aí. O que eu teria que fazer aqui pra isso... Andar pra lá. Na verdade, eu acho que eu preciso só... Ah, ele tem uma engrenagem, galera. Então, significa que eu controlo isso, né? Mas, aonde? Pode ser que seja algo ali na frente, né? Às vezes com uma flecha, alguma coisa assim. Ou não, né? Ah, entendi. Eita, nós. Boa, garoto. Calma, meu filho. O que é isso? Galera, é o seguinte. Vamos lá, de novo, hein? Só que antes disso, Fênix, recupera o seu vigor, que você tá meio fraco, hein? Vamos lá. Três... Dois... Um... E... Vral. Foi, galera. Vamos correr, hein? Segunda parte aqui, bem tranquila também. Eu acho que eu tenho que ficar aqui em cima, ó. O negócio vai andar lá, ó. Isso. Boa. Passou e a gente segue. Nice. Simples assim. Bolinha vem pra cá. Ui, caramba. Dei uma bolada em mim mesmo, hein? Boa, gente. Vamos lá. Três, dois, um. Foi. Uh, nice. Tranquilo por enquanto, né? Dois mecanismos aí bem fáceis, na real. Pra onde que vai isso aqui? Ah, eu fui muito lento, gente. Cara, que legal isso aqui, gente. É porque eu fiquei parado, porque eu achei que era pra esse lado direito aqui, mas não é. Mas bem interessante, porque a gente usa novas mecânicas aqui. Muito bom, vai. Tem que estar com o vigor cheio. Três, dois, um. Foi. Bora. Boa, garoto. Aí. Fica paradinho aí. Boa. Passou, galera. Já vamos, hein? Ô, caramba. Passa. Vai, 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 vai. Eu preciso vir aqui. Vai. Nossa. No tempo certo, gente. Caramba, meu. Vai, 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 vai. Uh, segura. Lá, pelota. Deu tudo certo, gente. Esse aqui tá bem divertido, né? Tô gostando desse, hein? Gostei de ver, hein? Vamos lá, mais um salto. Foi. Muito bem. Deixa eu até recuperar minha vida. Não, não preciso, né? Beleza. Vamos lá. Galera, é correria. Vocês já... Ai, cara. Ah, não, velho. Deixa eu começar de novo. Bora. É tudo correria, meu. Vai, mano. Ui. Vai, 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 vai. Isso. Uh. Que massa, hein, velho. Nem sei o que que isso mexeu. Provavelmente mexeu ali. Boa. E o vigor caindo. É normal. Cara, pior que errar agora, gente. É cabuloso, porque eu tô até sem vigor. Eu não posso nem seguir. Ah, eu acho que caiu. Nossa, gente. Olha o tanto que eu tenho que voltar, meu. Rapaz, é a melhor coisa a gente se matar e voltar. Bora, bora, bora. Recupera esse vigor, meu. Galera. Eu acho que aqui já era, velho. A gente ficou sem vigor, ó. Mas ali é o final. Então deu certo. Boa. Caraca, a trilha aqui é complicada, hein, meus amigos. Boa bolinha. Ela ia cair, mano. Foi por pouco, hein. Ah, acabou. Cara, essa foi bem mais gostosa de fazer, velho. Piadas são sem graça. Vou continuar focando nos conselhos. Então, viva. Sorria. Ame. Não, isso é ridículo. Athena, minha querida. Conseguimos completar, talvez, a última aprovação. Não sei. Vamos ver, tá? Essa foi bem legalzinha, gente. Eu gostei. Foi mais agilidade do que pensamento, né? Aprimorei o vigor. Nossa, que legal. Muito bem. Foi. Será que ela vai me dar mais alguma coisa fora a habilidade nova e fora o aumento de vigor? Não sei, gente. Ela vai me dar uma bênção, né? Ela já me deu. Já não lembro mais. Fale com Athena. Show de bola. E aí, Athena. Obrigado pela barrinha de vigor. Vamos conversar, hein. Foi uma decisão muito sábia ter escolhido você. Até agora, você passou nas provações com louvor. Agora, falta uma. Você deseja conquistar a bênção de Athena? Claro que desejo. Você me escolheu. Não vai se arrepender. Como eu imaginei, tem mais uma, gente. Vamos lá, hein. Conclua a provação de bênção de Athena. Vamos direto, velho. Bora. Athena, eu vou zerar você hoje. Vamos lá. Essa última não foi tão difícil. Engraçado isso, né, gente? Que ele não segue, assim, uma sequência de dificuldade, né? Tipo, tava difícil e depois ficou fácil. Então, tá bom, né? Eu adoro fazer isso, ó. Vou diretão. Bem. Mesmo esquema pelo jeito, né? Tá, galera. Vou ter que levar esse coisão pra lá, é isso? Vem pra cá, vem. Isso. Ah, muito simples esse, ó. Coloca aqui. A ideia é fazer isso aqui, ó. Ok. Eles são entrelaçados, né? Digamos assim. Eu também poderia fazer uma espécie de estátua. Oxi. Que doideira é essa? É, esse aqui não é tão simples, gente. Ó. Já entendi qual que é a moral do bagulho, galera. Mas, vocês percebem que não é tão simples quanto deveria ser, né? Isso, vira pra cá. Não. Não, calma. Ele não vai ficar lá, né? Arremesso. Caraca, velho. E agora pra passar essa porcaria pra lá? Já sei, galera. Ó, se liga. Como eu sou ingênuo, galera. Muito simples também, ó. Passa. Agora que eu percebi que esse caixote é de madeira, ó. Passa. Passou. Beleza. Eu venho, atravesso isso. Tem que ser rápido, ó. Peraí, peraí, peraí. Acho que eu posso deixar isso aqui. É, não deu muito certo, né? Lá, vamos nós de novo, hein? Mais uma tentativa. Vem pra cá. É o único local seguro de deixar isso. Ah, dá pra deixar aqui, ó. Show de bola. Quebrou. Puxou. Ah, garoto. Agora sim, né? Uh! Boa. Hum, eu tenho que trazer isso pra cá? É isso? Caraca, velho. Que louco, mano. Mano, isso aqui é muito louco, gente. Pera, pera, pera. Ajeita essa caixa aí. Vocês perceberam, né? Eu tenho que deixar o bagulho ali, mas eu posso arremessar também, né? Mas pera, pera. Não, não. Não perde a caixa, não. Aí, caixinha. Sobe, sobe, sobe. Isso. Aê. Boa, galera. É isso aí. Uh! Doideira, hein? E vem a caixinha. Boa, moleque. É isso. Que massa, velho. Gostei dessa daqui, hein? Agora a gente faz um pequeno giro aqui. Uma troca bonita. E foi. Aê. Atena, tá muito fácil esse. Tá gostoso de fazer também. Gostei pra caramba. E o próximo? Epa, tem laser. Quando tem laser, vocês sabem que complica a vida, né? Enfim. Uau. Tá. O bom é que a gente consegue pular com essas caixas e dar até dois ou três pulos. Dá pra dar três pulos, ó. Que é muito bom, tá? Então, assim, o nosso parkour funciona, gente. Boa. O problema é que agora eu sosseguei em... Ai, que burro que eu sou, velho. A estratégia aqui, gente, pode ser simples. Ó, eu vou soltar a caixa. E vou tentar pegá-la de novo. Aê, moleque. Boa. E agora, deixa eu pensar o que que eu posso... Pera aí. Melhor eu soltar ela aqui. E analisar pra onde que a gente vai, né? Tá. Tem que tomar cuidado com os lasers. Eles podem quebrar tudo aí. É muito bom isso aqui, gente. Bem relaxante. Gostei. Vem pra cá, caixinha. Me obedeça. E... Boa, garoto. Muito bem, Phoenix. Talvez eu tenha que levar isso, né? Ou não. Será que eu tinha que trazer a caixa? Algo me disse que sim, ó. Eu tinha que colocar ela aqui, ó. Lá vamos nós, hein? Beleza. Foi. Bora. Daquele jeito, hein, galera. Caramba, gente. Ele tá conseguindo puxar a caixa dali? Eita, pega, velho. Tá, eu acho que ele consegue, sim. Boa, garoto. Muita calma nessa hora, próximo dos lasers. Gente, que loucura, hein? Consegui trazer a caixa aqui. Tá, apen... Ah, não, velho. O que que eu fiz? Ah, era só colocar ali. Ah, boa. Pelo menos eu sei o que fazer. Será que é isso? Opa. Surgiu um laser agora aqui. Ah. Entendi. Isso aqui a gente vai pulando mesmo, né? Muito bem. Tá, será que eu tenho que levar isso? Ah, eu imagino que sim, ó. Tá, peraí. Mesmo esquema, galera. Espera o bagulho descer. Sobe em cima e ajeita ele pra levar você junto, ó. Bora, bora, bora. Isso, garoto. Cara, é bem tranquilo, gente. Só que, hora ou outra, você se atrapalha e acaba quebrando o que não deve, né? Caraca, velho. Me sinto honrado. Tá, gente. Estamos chegando no final. Falta pouco, né? Falta só umas três ou quatro partes aqui, né? Sei lá. Enfim, deixa eu aproveitar pra recuperar minha vida, que eu apanhei bastante ali no último para os lasers. E por falar em laser, acho que tem mais laser por aí, hein? Vamos ver. Tá. Eita, nós errei o caminho. Beleza. Cadê o botão? Pra onde é que eu tenho que levar você, meu amigo? Bom, eu não sei. Eu vou trazendo pra cá, ó. Deixar aqui. Hum. Será que é ali, gente? Mas como que eu levar... Talvez eu tivesse que dar a volta, né? Tá, peraí, pessoal. Ui, caramba. O bagulho anda, mano. Caraca, que doideira, mano. Ih, volta, volta, volta. Volta. Até onde que ele vai? Se bem que esse daqui, ele pode tapar o laser, né, gente? É, não. Tá, mas eu imagino que seja isso, ó. Vamos lá, vamos lá. Agora eu entendi, ó. Caixinha, venha, me obedeça. Entendi, pessoal. Essa caixa de madeira, ela quebra, mas a outra não, né? Cara, não tô conseguindo puxar a caixa pra cá. Bora, 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 bora. Solta a caixa. Beleza, galera. Era isso que eu precisava, tá? Só que agora eu tô ferrado. Que esses lasers aí me complicaram muito. Rapaz, agora eu tenho que levar por dentro. Entendi. Tá, eu vou ter que trollar os lasers. Esperar eles irem agora. Boa. Quando eles começarem a voltar, eu solto a caixa. Ó, deu. Daí quando eu estiver aqui, eu posso puxar eles, certo? Certo, muito bem. E agora eu abro aqui. Na verdade, peraí, peraí, peraí. Mesmo esquema, gente. Leva o bagulho junto, né? Tô ficando esperto nisso já, ó. Que loucura, loucura, loucura. Vai. Bora. E ali provavelmente é o final, né, gente? Caixinha, venha. Provavelmente deve ser por aqui. Só tomar cuidado pra não quebrar nada, né, galera? Porque eu vou precisar das duas aqui. De preferência inteiras, né? Aê, muito bem, garoto. Muito bem, garoto. Foi, hein? Ah, moleque. Ateninha, consegui, hein? Conseguiu ou não? Vamos ver se esse é o final, gente. Sim, conseguiu. Você mostrou sabedoria e coragem. Venha me ver. Com certeza. Bora ver a Atena e pegar a sua bênção. Uau. A meu ver, você é mais do que merece uma cadeira no panteão. Eu lhe dou a minha bênção. Como eu disse uma vez, quando era pequena. Vai fazer algo! Aprender lições heróicas! Mostre seu valor, ó papai. Uau! Pessoal, concluiu a sabedoria de Atena. Boa, garoto. É, pessoal. Uma eu já fiz. Agora só falta Hefesto, Ares... O que mais? Sempre esqueço, velho. Hefesto, Ares, Afrodite. Enfim, eu vou fazer uma por vídeo, galera. Agora eu vou terminar todas aí numa pegada bem boa. E daí a Dizeus a gente faz em um vídeo separado, beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do seu like. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto.